A tonalidade da voz que eu não digo O cara fica até aqui, né? Bom, ouvimos aí esse baita cover aí da Legion Urbana, minha banda predileta feito pelo nosso amigo, parceiro sócio aí do Quindim que já participou de várias vezes o Luan Fernando da Cena da Cidade aí que interpretou maravilhosamente bem a Tempo Peridido da Legion Urbana Salve pro Luan aí Grande, se tiver na escuta aí já um abraço pra ele aí sempre, a gente sempre vai reconhecer e valorizar a cena da cidade e ele não é diferente, né Renato? Ainda mais que ele me deu essa baita força quando eu tava iniciando o início das artes e pedi pra eu fazer essa capa do CD dele e foi muito bom participar desse trabalho do vídeo com o Bruno e do desenvolvimento da capa que levaram uns três meses de impressão e tudo de alteração e tal foi muito interessante E agora aqui no Navegando então também dentro do Quindim Cultural vamos conversar com o escritor, o professor nosso grande amigo, parceiro aí Eduardo Mager que lançou recentemente O Iluminador de Almas que é um livro maravilhoso aí que nós já destacamos inclusive aqui e agora ele vai ser lançado em outro local que é no projeto Embarque na Leitura ali da Rodoviária e ele tá aqui já nos estudos da Rádio Com pra conversar conosco por exclusividade pra o Quindim Cultural e pra Rádio Com Satisfação Boa tarde Boa tarde queridos ouvintes é um grande prazer estar aqui na Rádio Rádio Com programa Navegando Quindim Cultural aqui rodeado de gente boa e essa rádio tão tão nobre aí que passa tão ideais tão bons pra cidade aí então é um grande privilégio estar aqui hoje e pra começar Eduardo vamos falar um pouco sobre a temática do Iluminador de Almas pra quem ainda não acompanhou que ainda não tem conhecimento que aborda diversas questões a questão espiritual educacional e um pouquinho do que o livro vai trazer além dessas coisas pra que o leitor possa ter mais informações e tal e o ouvinte que ainda não tá por dentro do assunto então é um livro Iluminador de Almas lançado este ano recentemente agora na feira do livro certo né então é um livro que uma emocionante aventura sobre caminhos descobertos da vida de um jovem adolescente esse jovem chamado Beto né que está ali no ensino médio né num momento tão ali de mudanças na vida de transformações e aí ele sofre uma grande pressão né pela sociedade pelos pais pra ele se colocar no mercado de trabalho pra ele ser alguém né como se ele já não fosse alguém aí então ele encontra nesse caminho o professor Minhoca que é o professor mente aberta que junto com ele também desconstrói muita coisa eles criam são criativos eles fazem escolhas diferentes mas eles seguem eles mesmos são eles mesmos né seguem o coração deles que interessante o Renan nosso colega vai também te questionar um pouco a respeito então o livro foi lançado em diversos locais eventos como a Feira do Liro Vissu Piquenique Cultural agora no Embarque da Leitura também e como tem sido a recepção do público nesses locais e o livro já está disponível nas livrarias qual foi o nicho se vocês estão fazendo alguma pesquisa nas redes sociais pra ver quem se as crianças estão lendo mais se os adultos também como está sendo toda essa recepção do livro ao público assim e não só pelotense é Renan a recepção do livro está sendo muito boa eu fiz um primeiro lote pela editora Livraria Mundial que é a Kit Pelotas e aí vendi todo o lote e aí tive que fazer antes da Feira do Liro um novo lote então como tu citou aí nesses locais todos eu apresentei o livro nas escolas as instituições e a recepção está sendo muito boa então jovens adultos diversas idades idosos crianças então é um público que eu vou em escola desde crianças de 8, 10, 12 anos até adolescentes e adultos é muito legal que isso porque às vezes o jovem compra e aí quer que o pai leia aí o pai compra e quer que o filho leia então fica essa coisa muito legal passa de mão em mão livro pra família mesmo pra resgatar essa vida boa de família hoje que muitas famílias há uma certa conturbação brigas conflitos em casa pra gente viver uma vida muito melhor e o senhor vai descobrindo isso então esses insights que ele descobre ao longo do livro trazem essa questão de viver uma vida um bem viver eu chamo é interessante e eu já reli várias vezes é muito interessante essa 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 coisa de se permitir questionar os as hierarquias estabelecidas pelo próprio professor mesmo e pela própria sociedade então é legal ter alunos como no caso o Beto e o Minhoca é um professor assim digamos desbravador e inovador então são maneiras de que a gente precisa destacar que na verdade que a educação tem jeito tem futuro são são formas da gente refletir a respeito disso é falando da educação agora no momento que as escolas há muita separação está tudo muito separado por exemplo as escolas estaduais tiveram 90 dias de greves voltam as aulas amanhã tem um assunto interessante de falar isso é a gente comentou agora nesse bloco sim comentaram então interessante isso que está voltando e a educação é uma coisa assim que o governador não ajuda não investe na educação a gente vê todo esse cenário bem complicado que não há saída senão pela educação não investem então isso é é muito triste mas sabendo disso o que nós podemos fazer é isso que o jovem se pergunta e o professor se pergunta também isso seria uma coisa legal de ser debatida desde cedo no jovem por exemplo o jovem já ter por exemplo agora a gente está tipo na era dos games o jovem ele já criou um raciocínio lógico melhor e no raciocínio lógico melhor ele pode ter uma abordagem para a notícia melhor então se tu começasse a criança comprar um iluminador de almas e jogar um minecraft vai que ela não lê o iluminador de almas e transmita para outras pessoas isso no meio virtual exatamente e aí o iluminador de almas se funde com outros livros interessantes do Brasil e assim vai exatamente essa conexão tudo se conecta tudo nada é separado um do outro tudo soma e esse momento que nós estávamos falando aqui sobre essas transformações fazer diferente as escolhas escolher diferente mudar já que está tudo então eu acho que até a desvalorização de alguns profissionais da educação os professores há uma o professor eu acho que deve se empoderar seria legal é possível ele se empoderar e trazer essa abordagem diferente com os alunos fazer coisas diferentes aí diz assim a desmotivação valorizada mas é possível leva o aluno quebra o paradigma porque quebrar o paradigma nosso mesmo é o mais importante quando nós quebramos uma coisa nosso paradigma isso ninguém compra ninguém dentro de nós ninguém muda então se a gente muda o interno nosso mundo interno o mundo externo fica diferente sim já rompe aquela coisa interna e o externo já vai se transparecer essa ruptura exatamente bem por aí e como é que foi feito o convite aí Eduardo para lançar também o projeto Embarque na Leitura como é que foi feito o pessoal da Rodoverti como te convidou o pessoal do próprio projeto como é que houve esse contato entre vocês é isso foi muito legal agora deve estar ouvindo a rádio que eu comentei o pessoal lá da Rodoviária que eu ia estar na rádio agora e a Rayane o Jorge Luiz que é o diretor a Rayane a Serda se não me engano então eles viram o lançamento na Feira do Livro e me chamaram que vão inaugurar você é o primeiro autor a inaugurar a sala Embarque na Leitura que é um projeto muito legal muito bacana então que fomenta a leitura no meio das viagens tu pega um livro ali na Rodoviária no andar de cima e viaja tem uma semana para devolver tu lê o livro depois na volta e deixa o livro ali ou tu pode estar esperando o ônibus porque eles trouxeram esse projeto para a pessoa até frequentar a Rodoviária porque é um local de passagem as pessoas para pegarem um voo de avião chegam às vezes duas horas com antecedência na Rodoviária o pessoal chega cinco minutos correndo para entrar no ônibus então que fomente esse espaço de a pessoa chegar com calma que lê um livro que curta a Rodoviária e a Rodoviária também com o seu papel e aí a Rodoviária passa de ser um espaço tipo econômico ela passa a ser um espaço econômico de transmissão de informação mas mais do que pelo meio da conversa se tu ter o livro ali tipo no intermediário tu dá para ver que dá para fazer uma ligação bastante dá para romper essas barreiras culturais que tem entre as cidades do Rio Grande do Sul entre por exemplo Porto Alegre que é uma cidade central com o interior exatamente Renan trazer então essa cultura como tu falou para a Rodoviária a Rodoviária até tem uns piqueniques culturais ali de vez em quando com a pracinha fantástica e a pracinha que tem agora umas frases na praça que eu até elogiei muito faça o piquenique aqui aproveite o dia umas frases bem bonitas que motivam as pessoas então esse projeto Embarque na Lentura você é o primeiro autor agora dia 15 sexta-feira a partir das 18 horas vai estar bem legal que tem a participação da Escola SESI que está junto com a Eterpel Rodoviária de Pelotas e também vai ter uns biscoitos estão todo mundo convidado porque vai ter biscoitos comidas da Biscoito Zezé vai estar patrocinando maravilha então biscoito e comida boa não vai faltar com certeza e vamos ver também se tem sucos então um dia de comer biscoitos de confraternizar esses espaços são muito legais quando a gente vai e confraterniza uma coisa legal que é um livro eu não tinha noção nesse livro quantas pessoas ele ia alcançar eu digo que me surpreendi alcança pessoas lugares assim nossa que a gente fica assim que legal que legal foi ter feito isso e o Renan vai fazer mais um questionamento para ti e quais são os outros locais que estão previstos para o lançamento do livro aqui na cidade então agora a feira do livro do cassino também que é no verão não tem data ainda não estão vendo os trâmites mas a princípio vai ser agora esse ano o último lugar vai ser na rodoviária o livro mais cedo o Renan comentou também está havendo a livraria mundial que é ali na na 15 de novembro quase em frente ali a quebra-mar na frente da galeria isso aí todo mundo conhece a livraria mundial o livro está bem ali na frente e a princípio ele está aqui e eu distribuo ele também eu vendo ele vou nos locais gostaria muito de uma uma editora digamos assim uma distribuidora nacional do livro isso aí seria muito legal para expandir para expandir lançar o livro no Brasil isso aí eu coloco essa intenção muito boa que tudo vai acontecer tudo no seu tempo então boto muita fé nisso aí muita energia boa que tudo ocorra da melhor maneira com certeza e o livro tem sido apresentado também nas escolas como é que tu tem trazido essa questão ainda mais que tu é professor de escola também exatamente o livro traz esse nicho então é um nicho escolar um ambiente escolar de transformações muito legal porque abarca um público bem grande é um nicho bem jovem assim então ele pega um tipo um público meio quem gosta de ler Harry Potter quem gosta de ler romance quem gosta de ler livro espiritual então é um livro que ele traz uma coisa assim de transformação então é um livro que tu lê que te traz uma boa viés uma sabedoria muitas sabedorias e ele foi lançado também por mim e foi lançado também com a escola do ser que é a escola que eu e minha namorada Fabiana que também está ouvindo aí um beijo grande beijo aí Fab grande beijo obrigado por ter uma audiência é convidei um monte de gente hoje para ouvir aí então nós fomos ali na Major Cícero 247 nós temos uma sala agora no espaço aqui no centro que é perto da catedral onde nós demos aulas esse ano ali abertas foram muito legais e nós trabalhamos vamos terminar o livro depois de uma falada disso acho tem mais algumas perguntas sobre o livro aí é isso aí é assim não só para a gente destacar essa importância do livro e também assim conectado com a proposta da escola do ser que é muito interessante essa proposta de um outro viés da educação de uma coisa de desconstrução exatamente eu fico maravilhado falando da escola do ser que é muito amor mesmo porque a gente percebe que nos ambientes educacionais tem umas coisas que precisam ser trabalhadas que não estão sendo deixadas de lado e nós aproveitamos essa energia e vamos encarar esse desafio de falar da vida de coisas boas de temas que façam a diferença na vida das pessoas que as pessoas suram aquele tema e mudem a sua relação com a família com a namorada que mudem a sua própria relação consigo mesmo que consiga viver uma vida boa independentemente do externo está acontecendo um monte de coisas que as pessoas se sintam bem então esse ano foi muitas coisas legais da escola do ser movimento humaniza mundo aulas e nós estamos trabalhando agora com terapias também que é muito legal que a gente chama é o Tata Healing que é uma terapia de liberações de crenças e barras de access que também são uma massagem em 32 pontos da cabeça o ouvinte está convidado que todo mundo convidado quiser fazer é uma massagem que você faz em 32 pontos da cabeça que ativa sinapses ou coisas que estão ali te impedindo de viver melhor e aí você nem precisa falar nada simplesmente libera o que vai liberar o que você está preparado o teu corpo não está servindo mais para ti você está ansioso você está muito nervoso então você faz essa massagem de barra de access que é uma técnica energética e você fica zen fica em paz todo mundo quer ficar em paz quer ficar zen quem não quer sem problemas então isso é muito legal que a gente faz e também a gente trabalha com meditação ali nesse espaço a 247 na Major Cícero então foi um ano esse muito muito legal da minha vida mesmo com o lançamento do dominador de almas e todas as outras questões que eu falei agora e também a camiseta que tu está usando agora os ouvintes não estão vendo a camiseta aqui mas eu só tenho uma foto no Face a pouco eu vou conferir essa entrevista no nosso Quindicultural no vídeo também do Quindicultural até colocar a camisa aqui para o ouvinte ver agora tem um ouvinte que enxerga o internauta o internauta então é uma série de camisetas que nós fizemos agora que são camisetas com vibe a gente colocou frases que inspiram as pessoas essa que eu estou usando agora é seja você a mudança que quer ver se a gente vai meditar sobre essa frase e reflexionar ela é ela é muito legal bem profunda bem profunda e tem camisetas como onde quer que você esteja esteja por inteiro bacana porque as vezes a gente está nos lugares e não está nos lugares acontece muito isso e tem outra também do hashtag Movimento Humaniza Mundo tem uma camiseta que é o oponopono é uma técnica do Havaí que o pessoal usa que são quatro frases sinto muito me perdoe eu te amo e sou grato então quando alguém faz alguma coisa que não gosta não faz bem para ti uma energia meio estranha tu repete aquelas frases para ti sinto muito me perdoe eu te amo e sou grato só que não é para o outro que tu repete tu repete para ti mesmo então sinto muito me perdoe eu te amo e sou grato por ter deixado meu ego aflorar por ter lançado um pensamento negativo para aquela pessoa então tu te policia e lança para ti um bem estar que tu não é merecedor daquilo quem veio para fazer a mudança interior que transpira no exterior inclusive dessa nossa mania de ser humano falho que é que diariamente está sempre errando mais ao mesmo tempo com o erro vai aprendendo e ao mesmo tempo poder com seus erros começar a enxergar essas pequenas coisas da gratidão dos valores universais e não só isso por uma questão conservadora de sociedade que geralmente as pessoas podem ah não vai vai enfim vai ficar atrelada à questão do conservadorismo não não é por aí são coisas que são atreladas de tu poder conviver a questão e além de tu transmitir uma vibração positiva é que essa palavra tem todo um fundamento tem toda alguma coisa por trás e tem todo e por exemplo em outros lugares ela pode ser outros significados não tipo não vê num dicionário mas culturalmente para uma sociedade sim a importância da gratidão a importância da de tu ter uma pessoa de ter uma pessoa que seja positiva do teu lado a pessoa que traga coisas que acrescentem como é legal conversar com alguém aquela conversa chata cheia de si cada um se acha mais que o outro eu sei eu fiz o ego inflado o ego inflado que nem te escuta a pessoa só fala de si aquilo é muito cansativo ou a pessoa também que sempre em vez de te acrescentar pô Fábio que legal que você está fazendo vou lá te motivo parabéns segue em frente a gente gosta de ouvir isso aí de ser um ser reconhecido só que aí às vezes é uma pessoa é isso que está fazendo o que será que tu não faz aquilo as pessoas mostram tem essa coisa de botar botar pitacos nos outros em vez de somar estão querendo diminuir botar o dedo quando um dedo aponta para o outro tem três para ti é verdade então isso aí tudo de se relacionar bem com as pessoas desejar o bem como tu disse a gratidão o poder do amor saber saber que nossa existência na terra é muito mais que no fundo ficam coisas como o amor o respeito todas essas coisas é o que fica no celular qualquer coisa tipo o iluminador de almas algum CD sempre a gente sempre tem que deixar um tesouro na terra deixar a tua vibração e talvez deixar algo físico também para deixar para contar essa história para saber o que tu viveu no momento e para sim ir repassando isso para a sociedade ir evoluindo linearmente tu foi um dos caras que colaborou para acontecer algo tu colaborou no mundo de algum jeito tu está marcando além de deixar a tua marca como nome tu está deixando a tua lembrança para o mundo eu vou lembrar de ti quando eu ver o teu livro outras pessoas também não lembra e é interessante que não só tu Eduardo não só tu enquanto tu e a Fábio como criadores do projeto mas vocês e um coletivo que também se integrou exatamente a questão da coletividade que é importante exatamente coisa boa ter pessoas que hoje em dia têm se unido pessoas têm se unido num comum às vezes nós estamos percebendo que as pessoas estão se unindo pelas ideias a gente percebe isso no mundo o pessoal se junta lá eu até li uma frase de uma amiga minha vou até achar aqui que eu vou ler agora muito bonita que ela me mandou hoje estamos em um momento planetário onde as pessoas da mesma vibe se reconhecem plante ideias em que está disposto a regá-las então nós temos pessoas que estão na mesma vibe pessoas que estão nessa eu não digo muito busca né porque quando tu busca busca muito não encontra já estamos já estamos encontrados nós já somos não temos que nem pensar em ser nós já somos e muitas pessoas estão buscando isso aí na vida estar melhor sem muita loucura e elas estão sentindo na prática isso e aí quando tu sente isso nossa eu quero mais disso eu quero viver na vibe né e até agora nós começamos esse verão a escrever um eu e a Fabiana escrever um guia um pequeno guia que nós vamos lançar na internet no verão que se chama o guia para viver na vibe então ali a gente criou uma linguagem de informática assim tipo o delete o adicionar né a gente está escrevendo em andamento então que a gente coisas que que nos faz mas a gente faz uma coisa às vezes fica pesado né culpado isso aqui não me fez bem então vamos excluir isso daí e o que te faz bem vamos colar junto vamos colar na energia boa na energia boa a gente cola na energia ruim a gente baixa colar colar nos lugares bons o Fábio Costa está bem vamos colar as pessoas falam assim né o Fernando está bem a gente cola junto quem está bem quer estar junto com certeza da hora de satisfação mais uma vez te ter aqui no nosso programa navegando também dentro da Rádio Com aqui e também juntamente com no nosso químico cultural e só para a gente reforçar o evento na sexta-feira que é às seis horas da tarde seis da tarde rodoviária pública de Pelotas lá em cima vai ter biscoito vai ter suco vai ter um pessoal legal que vai vindo da escola SESI então você que é jovem você que está passando aqui da região aí chegue junto lá a gente vai ter um sorteio do Luminador de Almas então você pode ganhar um livro adquira um livro que é um preço totalmente acessível a qualquer pessoa então seja bem-vindo ilumine sua alma ilumine a alma da sua família e esse é o momento é agora não é amanhã é aqui agora com certeza depois dessa mensagem nós agradecemos a tua presença aqui Eduardo na nossa Rádio Com e no Navegando nós vamos agora faltam dois minutos para cinco e meio vamos para o intervalo com os apoiadores culturais na sequência continuamos aqui com o nosso Navegando aqui na Rádio Com já já voltamos com os apoiadores com os apoiadores com os apoiadores